Fala entusiastas beleza estou aqui hoje fazer um unboxing dessa belezura chegou pra mim aqui agora é um telefone do xiaomi redmi note 11 eu comprei pela amazon comprei no meio dessa semana agora estava marcando entrega de 17 já chegou né bem rápido e veio também uma capinha né eu comprei com a capinha só tudo por mil trezentos e sessenta e seis reais dividido de doze vezes primeiramente eu vou aqui fazer um box do telefone né e pra frente eu vou fazer um vídeo mostrando as impressões que eu tive sobre o telefone sobre o luz desse ele realmente é um telefone que tem câmera boa como falam se tem luz aí é bom né pelo preço se vale a pena mesmo comprei na LW company mandaram aqui uma cartinha uma gratozinha e aqui está o telefone embalagem o telefone realmente muito bonito né a xiaomi está aí com um telefone muito muito barato vamos dizer assim em relação a outras marcas aqui não preciso dizer com qualidade igual até superior o pessoal tem gostado bastante e eu resolvi apostar nessa antigamente eu usava motorola já usei bastante samsung também mas normalmente não tenho gostado muito mais né são telefones que depois de um certo tempo eles começam a travar etc bom aqui na caixa tem uma chavinha para poder sacar chip isso aqui deixa eu ver parece ser um manual das instruções ó maravilha uma capinha de silicone também de brinde vou ter duas né comprei uma à toa enfim nunca é demais capinha só a gente fala a gente cansa vamos ver o que mais tem dentro da caixa aqui antes de mostrar o telefone carregador de carga turbo né ouvi falar aí que ele carrega em até 35, 40 minutos e está carga completa cerca de 15 minutinhos ou 20 você já consegue chegar com a carga de 50% nele então isso é um ponto bom né carregador tipo C aqui é padrão padrão americano né que eles falam essas tomadas chatinhas e aqui está o telefone como que eu tiro isso aqui todo embaladão muito bonito realmente aqui com uma sequência de câmera que eu ainda não sei como funciona mas eu vi já que tem uma macro que chama de perto uma é para zoom funciona mais de longe aqui à frente a câmera de selfie saída de fone por cima aqui é um sensor que você consegue regular controlar a televisão né ele vira um controle do telefone ele tem saída de alto-falante em cima e embaixo regador tipo C embaixo microfone vou tentar ligar aqui para ver se tem bateria o telefone realmente muito bonito o peso aí é agradável não é muito pesado nem leve vou colocar uma capa nele aqui logo para não correr o risco de cair eu sou desastrado show de bola e é isso aí vem com sistema aí 13 né 1013 versão 13 e aqui é configurar agora e fazer os testes a tela tem um brilho muito bom ele tem com 62% de bateria é isso sair daqui like curta compartilha né dá um salve aí para a gente nos comentários vamos estar acompanhando o canal para ver mais novidades e mais postagens aí abraço e até a próxima valeu